Assim, o Facebook está, já há algum tempo, à procura desta parte do vídeo, desta fatia de mercado do vídeo, que, sendo bem sincero, em termos de retorno financeiro, o YouTube nunca soube aproveitar da forma correta. O YouTube é uma rede com trilhões de acessos, mas em termos de rentabilidade é uma rede que rende pouco, para a quantidade de acessos que eles têm. E o Facebook, nessa parte, é muito mais inteligente, em termos de rentabilização da plataforma. Só que as tentativas do Facebook de se tornar uma rede de vídeo como o YouTube, elas barram geralmente num problema, que é toda a estrutura do YouTube está montada para a pesquisa de conteúdo em vídeo. Um vídeo no YouTube tem uma rentabilidade eterna enquanto o YouTube existir. Um vídeo no Facebook tem um tempo de vida extremamente curto.